Oi amigas, tudo bem? Vamos bater papo hoje, vamos sim! Coloquei aqui nas comunidades do YouTube uma foto falando pra vocês Colocar perguntinhas que a gente tá fazendo um vídeo de Sully Responde E eu ia tá respondendo alguma dessas perguntas Deixe like se vocês gostam desse tipo de vídeo de bate-papo, de perguntas e respostas Confesso que eu não venho com tanta... com muitos vídeos assim aqui no canal Mas se eu ver que vocês gostam, deixaram bastante like e comentaram Eu volto aqui com outros vídeos parecidos, tá bom? Bora responder essas perguntas do amor A primeira pergunta é da Jana Severo, que foi a primeira a comentar Beijo Jana! Ela botou assim ó Oi diva linda, uma curiosidade que tenho é saber seu peso e altura Porque você é muito bonequinha Gente, eu tenho 1,60m de altura Eu acho que eu tenho 1,62m Mas todo mundo fala, não, você não tem 62, você tem 60 Eu não fico me medindo não, gente Então ó, 1,60m e eu peso atualmente 57kg Eu sou baixinha, tá gente? Você me magra? Aí a segunda pergunta é do Lorenzo e Karine Ventura Oi Sully, você sai sempre maquiada? Eu amo maquiagem, mas às vezes dá preguiça Principalmente se tiver muito calor Sucesso e beijo grande Outro beijo pra você, meu amor, gente Mas nunca Quando eu posso sair sem maquiagem Eu saio e é quase sempre Gente, por muitas ou quase todas as vezes Acho que por muitas vezes Eu gravo vídeo de maquiagem aqui com vocês E cara, acabou o vídeo Aliás, acabou tudo o que eu tenho que fazer Porque daí eu uso essa maquiagem pra gravar outros vídeos Gravei o que eu tinha que gravar Eu vou pro chuveiro, tomo banho, lavo o rosto e pronto Eu não uso maquiagem todos os dias, toda hora Vou na esquina, faço maquiagem Até porque minha pele é toda problemática, né? Então vocês sabem, então quanto mais eu puder Deixar ela respirar, pra minha pele é melhor Entendeu? Então não Não ando sempre maquiada, amiga A gente tá junto nessa aí No calor também, no calor Só pra gravar mesmo Pra sair na rua Imagina, maquiagem, máscara, calor Cara, não tá dando Essa resposta é não, tá? Não tô sempre maquiada, não Ai, que linda! A Mari Pereira botou assim, ó Fala sobre a sua história com a música Violino, aprendizado, rotina Ai, que legal, Mari Beijo Gente, eu toco violino desde os meus 16 anos Eu tenho 37 anos Então faz um bom tempo que eu toco violino Eu fui, assim, digamos, profissional, né? Que eu toquei em orquestras, fazia aula Até os meus 20... 23 anos Dos meus 16, dos meus 23 anos Eu tocava profissionalmente, né? Em orquestras, enfim Fazia festivais de música e tal E estudava mesmo, pra valer Eu estudava 5 horas por dia Todos os dias, assim, tocava muito Hoje eu acho que eu esqueci tudo, gente Eu toco violino ainda, né? Vocês já viram tocando Mas nessa época eu tocava muito Tem muita coisa que eu não sei mais Tenho certeza que eu não sei mais Fala, mas a gente não esquece Acho que eu só pegar pra tocar Eu posso lembrar algumas coisas Mas como eu tocava antes, né? Com a facilidade que eu tinha Aquela coisa toda Eu acho que eu não tenho mais, não Mas... Não que eu tenha parado, tá? Hoje em dia não é mais profissionalmente Toco mais em casamentos Em eventos Mas eu decidi sair das orquestras, né? Uma época Porque... Violino é uma coisa que eu sempre quis na minha vida, gente Violino foi uma coisa, assim, que... Família inteira é instrumentista, né? Todo mundo toca alguma coisa Então a gente tem aquela meio que obrigação Que não, você vai tocar sim Que é uma coisa que hoje em dia Eu não faço com as minhas filhas Eu não forço elas, não Tô sendo sincera aqui Porque eu fui forçada Não é uma coisa que eu amo Mas valeu, né? Trabalhei muito com música Acho que valeu muito a pena O tempo que eu estudei O tempo que eu trabalhei com isso pra valer Mas não é uma coisa que eu coloco Em primeiro lugar na minha vida, não Hoje o que eu faço, né? Eu sou esteticista Eu acho que eu amo muito mais a estética Do que a música Mas eu agradeço muito a Deus Eu sou muito grata Porque eu sei que é um dom Que Deus me deu realmente Porque eu tenho muita facilidade com tudo Eu posso ficar um ano parada Quando eu pego o violino Eu consigo tocar Então isso é um dom, né? Não adianta que isso é um dom Que Deus deu pra gente Deixou pra mim, né? Mas assim, eu gosto do violino, tá? Falam que eu não gosto Eu gosto Mas eu não amo de paixão E minha rotina era essa Só estudar, estudar, estudar E estudar Apanhei muito do meu pai Pra tocar direito Apanhei demais, gente Muito Meu pai me batia muito Pra tocar logo E eu toquei Aprendi rápido por conta disso Porque eu não aguentava mais Eu queria aprender logo Eu queria tocar bem logo Então por isso que eu me dedicava muito E é isso Não resuma isso, né? Tem muito mais histórias Se vocês quiserem Eu faço um vídeo só falando disso A Eloá, Thaís Beijo, Eloá Eu acho lindo esse nome, Eloá Gente, se eu tivesse uma outra filha Eu ia colocar esse nome Sully, você já pensou em desistir Em algum momento do canal? E em que mais te motivou a continuar? Algumas suas resenhas Amiga Muitas vezes eu pensei em desistir, gente Principalmente quando eu tinha lá Os meus 3 mil inscritos Eu lembro até hoje Que eu ia parar Eu não tava querendo mais Eu trabalhava fora também Hoje em dia eu também trabalho fora Mas eu faço o meu horário E na época não Eu trabalhava registrado mesmo Assim, fora numa empresa De... Trabalhava com redação, né? De jornal, enfim Eu não... Não tinha muito tempo E eu pensava em desistir Mas algo em mim dizia Pra eu não desistir Porque eu gosto muito De estar aqui com vocês, né? E eu segui em frente Deu tudo certo, graças a Deus, né? Assim, não deu completamente certo Porque eu acho que Eu vou me sentir satisfeita mesmo E realmente feliz Quando eu tiver o meu 100 mil Quando eu chegar uma plaquinha aqui em casa Eu acho que Isso passa na cabeça de todo youtuber, né? Quando eu chegar a plaquinha De 100 mil inscritos É uma... Deve ser uma sensação de dever cumprido, né? Porque a gente ama o que faz Eu amo estar aqui com vocês E a gente, como todo trabalho, né? A gente quer uma recompensa aí Um carinho, um capricho Um presente E o presente seria a minha placa de 100 mil Tô muito ansiosa Vai demorar um pouco ainda Vai Mas vai chegar, gente Uma hora chega A gente tem desistido, sim Mas continuei aqui O que me motivou foi vocês Porque eu recebo muito carinho de vocês Eu fico extremamente feliz Com os comentários Com esse amor Essa coisa linda Que vocês transmitem pra mim Muito obrigada É por vocês que eu estou aqui somente Porque não recebo do YouTube Essa pergunta também é mais ou menos parecida Com essa que eu falei agora, né? Que é Oi, Su Essa é Juliana Ju Andrade Beijo, Juliana Andrade Mas eu falei Ju Andrade Porque a gente já é íntima Oi, Su Conhece seu canal há algum tempo Antes mesmo de eu ser youtuber também E quanto tempo tem um canal? Por que criou um canal? Um sonho que já realizou Bom, eu tenho um canal esse ano Completa cinco anos Que eu tenho um canal cinco anos Mais de uns dois anos pra cá Que eu peguei pra valer mesmo E de gravar vídeo todos os dias, né? Faz uns dois anos que eu peguei filme Falei, não, vou gravar todo dia E foi a época que eu saí do meu serviço E aí eu queria me dedicar mais a vocês E aí faz esse tempo que eu estou no canal já cinco anos E a outra pergunta é Por que criou o canal? Porque eu tinha um blog Tinha um blog E tem até hoje um grupo no Facebook Que é o Sul de Dicas E as meninas falavam Cria o canal, faz um canal Isso é cinco anos atrás, né? Faz um canal, tava pra você gravar os vídeos, resenhas E aí eu criei o canal por conta que vocês As meninas na época também pediam muito pra fazer o canal Um sonho que já realizou, gente Eu acho que no momento tá sendo Esse meu momento Nesse curso que eu amo Que é a estética Eu sempre gostei de estética Mas assim A gente sabe que tudo é muito difícil, né? Tudo é muito caro Tudo é muito caro E você tem que ser muito dedicada Pra você ter um retorno, né? Então eu acho que um sonho que eu tô realizando É esse do meu trabalho atual Que é ser esteticista Que tem uma pergunta que eu vou responder E uma coisa vai do lugar na outra, tá? Mas é que no momento Meu maior sonho tá sendo esse mesmo De fazer o que eu realmente gosto E que eu sei que Deus tá na frente Porque as coisas tão dando certo, né? Então eu acho que no momento Meu maior sonho é esse Meu maior sonho também Que tinha que se realizar Era de ser mãe, né? Porque até então Para os médicos Eu não podia ser mãe E eu tive a Emily Também é um outro assunto Se vocês quiserem Eu gravo um vídeo Porque eu tô pra gravar esse vídeo mesmo Mas acho que o segundo Seria esse Da minha profissão Da minha atual profissão Que eu me formei em dezembro E eu tô muito feliz Sua e sua linda Gostaria de saber Qual igreja você vai Beijo grande Essa daqui é a Jamila e a Oliveira Beijo, Jamila e sua linda Gente, é por quatro anos Depois que eu voltei de Penápolis Eu comecei a congregar na Debrais Aqui perto da minha casa mesmo Não era sede Era uma congregação Aqui perto de casa E saímos Estamos numa igreja agora Que é de um ministério próprio É um pastor Que é amigo do meu esposo Há muitos anos E aí ele chamou o Jonathan Pra ajudar a gente, né? Família pra ajudar ele Lá na igreja Porque ele acabou de abrir a igreja Tem pouquíssimo tempo Não tem músicos Então no momento Estamos nessa igreja Que chama AD100 Tá? Estamos lá Estou muito feliz, né? Eu gosto muito de congregar E como a igreja tá começando assim Eu acho que é legal, né? Eu acho que tudo que no começo É bom Porque a gente Não tem muita gente ainda Não tem muitos problemas A gente sabe que todas as vezes Tem problema Mas estamos indo, né? Até quando Deus quiser E Deus tem falado muito Sobre a nossa ida pra lá Então acho que no momento É pra gente estar lá mesmo Dando essa força Essa ajuda na igreja A Rosana Sena, linda Quantos anos você tinha Quando começou a cuidar da pele? E qual a sua idade? Eu tenho 37 anos, meu amor Esse ano eu fiz 37 Dia 2 de janeiro E eu cuido da minha pele Desde os meus 16 15 ou 16 anos Eu já cuido da minha pele Mas na época eu não cuidava Como eu cuido hoje, né? Na época eu tava aprendendo Ainda não tinha esse negócio Igual hoje com a pele, né? Antigamente era coisa De você ir no salão Fazer uma limpeza de pele Era coisa de rico, né? Era coisa fina Eu lembro que eu usava Quando eu era adolescente Eu lembro que eu usava A linha Isiporo Quem lembra essa linha Isiporo? Você tem a de hoje, né? Eu usava essa linha Mas eu já cuidava da minha pele Do meu jeito, mas eu já cuidava Desde os meus 16 anos E hoje eu tenho 37 Leonay Guiomar Colocou assim Oi, Su Você sempre fala que não é profissional de maquiagem Porém manda super bem Mas você sente vontade de fazer um curso Para aprimorar aquilo que você já sabe? Um beijo, minha linda Ela tá sempre presente aqui lá no Instagram também Essa Leonay, ela é uma fofa Sempre tenta sim fazer um curso É que agora não dá, né, gente? Agora não tá podendo reunir turmas Pra fazer curso de nada, né? No curso de estética Como eu tava pago Eu tinha que fazer de alguma forma E aí a gente ia uma vez na semana Fazer as aulas práticas Mas maquiagem é uma coisa assim Que você tem que ter muito mais atenção, né? Porque são vários detalhes Eu imagino que seja isso, né? Eu assisto muitos vídeos aqui no YouTube Muitos Eu falo que eu aprendi a me maquiar com a Lissa Lazar Beijo, Lissa Lazar Se você não quer me notar Mas eu aprendi com ela muita coisa E eu amo, assim, a pessoa dela A didática dela na maquiagem Eu adoro Eu queria muito poder fazer um curso com ela Porque ela, pra mim, é uma das melhores que tem Mas sim, amor Eu pretendo sim fazer um curso, tá? Se não for com a Lissa Eu assisto qualquer outra pessoa Eu pretendo fazer o curso sim Ah, essa daqui maravilhosa Jéssica Moraes Oi, Sueli Você gosta de viajar? Tem algum lugar especial que eu queria conhecer? Beijos Deus abençoe Beijo pra você, minha amiga Deus abençoe todos nós Eu amo viajar Quando eu era solteira Eu viajava muito Só não fui pra fora do Brasil Mas já viajei muito nesse Brasil Gente Santa Catarina Brasília Eu amo viajar Porém, depois que eu casei Depois que eu tive filhos É um erro Eu acho que isso foi um erro meu De ter parado de viajar Eu não viajei mais pra lugar nenhum Gente Diz pra vocês Mas depois que eu casei Eu fui pro Rio de Janeiro Que eu amo meu Rio de Janeiro Tô morrendo de saudade de vocês Gente, eu amo o Rio Real Amo Eu ia muito pro Rio de Janeiro Ia muito pra Niterói Amava ficar lá com as minhas amigas Enfim Fui pra Santa Catarina já Já era igual do Sul Eu amo também esse lugar Enfim Eu amo viajar E um lugar que eu quero conhecer muito Mas Eu nunca tive tanta vontade Mas hoje eu tenho Porque eu tenho um pedacinho de mim lá Que é Portugal Quero muito pra Portugal Pra lá ver minha sobrinha Que nasceu agora Ela tem três meizinhos só Minha irmã mora lá, né Com o marido dela E a minha sobrinha nasceu Vocês conhecem ela já, né Eu vou postar uma fotinho dela aqui na comunidade E minha sobrinha nasceu Então eu tenho muita vontade pra Portugal Pra conhecer minha sobrinha E visitar minha irmã Que tô muito saudade De Jenny Saudade Minha Jane A minha irmã é Jennifer A gente chama de Jenny O que eu quero conhecer é Portugal Mas mais por conta da minha sobrinha Que tá lá A minha sobrinha que é coisa mais desse mundo É verdade A Tayane Oliveira Muito fofa Sempre presente aqui Botou assim Sully Queria saber se seu nome é Sully mesmo Ou se é apelido Pois nunca ouvi ninguém com esse nome Fala também mais um pouco da sua profissão Quanto tempo você demorou pra se formar na área de estética Não, meu nome não é Sully Meu nome é Suellen Mas toda a vida me chamam de Sully Desde quando eu era adolescente Sempre me chamaram de Sully, 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 Sully Que às vezes até eu esqueço Que meu nome é Suellen Eu me formei Eu fiz dois anos, né Praticamente na área de estética Eu me formei em dezembro do ano passado Tô muito feliz E agora estamos atrás do meu estúdio Mas não tenho pressa Por conta da pandemia Não sou com pressa E eu também coloquei isso nas mãos Do nosso Senhor Jesus Cristo Sobre o meu estúdio E como você sabe Eu atendo aqui, né Eu comendo tudo aqui pra atender Aqui em casa mesmo E atendo também no domicílio Que tá dando super certo Tô amando trabalhar Eu lembro que quando eu Eu comecei a fazer o curso Com quatro meses Eu já comecei a atender Né Que a professora falava Que já dava pra fazer Algumas coisinhas, né Como depilação Sobrancelha Dá pra tá começando a fazer Depois veio os outros módulos Que é mais complicadinho, né Que é limpeza de pele Trato de plasma Enfim São coisas que tem que ter mais cuidado Então assim Eu amo Tô amando essa área Como eu disse pra vocês Tô amando essa minha profissão Tô muito feliz Mas o dia que eu tiver meu estúdio Aí vocês vão lá me visitar Tá Vocês vão lá fazer um tratamento de pele Comigo Com uma sobrancelha Sei lá o que seja Vocês vão lá fazer A Tamires de Souza Linda Oi Suli Você prefere make leve ou reboco? Faz uma make pra quem usa óculos Amiga, não uso óculos Mas vou fazer Vou fazer uma make pra quem usa óculos E eu prefiro make leve Vocês sabem aqui, né Essa make que eu tô aqui Eu considero uma make leve, né Eu gosto é daqui pra trás Quando eu faço make reboco É mais pra mostrar pra vocês mesmo Pra vocês mesmo Que fica bonito também o make reboco Mas eu amo uma make levezinha Acho que vai com tudo Dá certo com tudo E eu adoro A Mel falou assim Ai que linda você, Mel Nossa Su rainha Su rainha Ai, sua rainha, gente Eu queria saber qual kit capilar você mais gosta E aconselho as suas inscritas a usar Forte abraço, linda e grande beijo Pra você também, meu amor Muito linda você, viu Gente, eu testo muita coisa, né Eu tenho muitos produtos aqui, vocês sabem Eu não tenho um produto específico, não Que eu ame de paixão Tem uma linha que eu gosto muito Uso há muitos anos Que é a linha Ox Eu acho que ela é maravilhosa E é num precinho muito bom E tem pra vários tipos de cabelo, né Vai pra todo mundo Então quem é cacheada Quem é liso Quem é alisada Tem pra todo mundo E eu amo a linha Ox Que é uma linha muito de confiança Que eu uso há muito tempo Mas eu uso muito produto Não tenho especificamente Algum assim Além do Ox, né Pra falar pra vocês Porque eu tô sempre testando Tem que trazer conteúdo pra vocês, tá bom Mas se fosse pra indicar um de olho fechado Seria a linha Ox Tem uma pergunta aqui Mas eu já respondi Que é a Amanda Meneza Falou por que eu decidi criar o canal Foi por conta do grupo, né No Facebook Por conta do meu blog Que é a Sabrina linda Beijo, Sabrina Sully, você vai nos ensinar A fazer o caderno de oração? Quero muito aprender a fazer Você pode mandar um beijo Pra o meu filho Pedro do Thiago Por favor, ele tem 9 anos Vai ficar muito feliz Ai, Pedro do Thiago Coisa mais linda Um beijo no coração Um beijo na sua bochecha também Que você deve ser muito fofo Eu já abençoei você, tá, Pedrinho? Obedece a mamãe, hein Obedece a mamãe Gente, o meu caderno de oração Vou dar pra vocês verem É um caderninho normal Que eu compro lá na Daz, tá vendo? E aí eu coloco, eu escrevo tudo nele Tudo Coloco, é, como é que chama? Opcional, ó Eu faço dele um diário Aqui tá o nome de todo mundo Que eu tô orando, ó Já fica aqui nesse caderno E toda vez que eu vou orar Eu pego esse caderno E começo a orar Com a mão sobre ele Porque vocês estão aqui, ó Minhas amigas do canal Instagram e Facebook Vocês estão aqui Oro por vocês, sim E não tem segredo, né Você pega o seu caderno Pega um caderno que você não usa Ou se você quiser comprar Uma agenda especial Também é legal Comprar um caderninho só pra isso E vai anotando Vai escrevendo Contando pra Deus E inscrito Os seus anseios Suas vontades Suas necessidades As vontades dele Pra ele fazer a vontade dele De acordo com aquele que você escreveu É isso que eu faço Coloco sempre um versículo Eu oro Coloco um versículo Nosso, meu devocional Então assim Não tem tanto segredo Mas eu vou fazer um vídeo Sobre isso, sim Tá? Falando sobre isso, sim Como eu faço A Thaís Paiva Oi Sully Qual a sua meta com o canal? Thaís, sua linda Ah, muito linda Super presente também Amor, minha meta Como eu disse aqui No começo do vídeo É receber a minha plaquinha De 100 mil inscritos Quando? Não sabemos Mas quando chegar a minha plaquinha Eu vou estar fazendo Acho que um culto de ação De graça nessa casa Vou estar agradecendo muito a Deus Porque eu amo estar com vocês Vocês são demais especiais Eu costumo dizer Que eu tenho muita sorte Entre vocês Porque vocês são muito carinhosas Comigo Eu não tenho haters Não tenho De vez em quando aparecem umas chatas Aqui nos comentários Mais haters A gente fica me xingando A gente fica falando de merda Não tenho aqui nesse canal Então vocês são muito maravilhosos A plaquinha vai ser nossa Posso ter certeza Quando chegar a plaquinha De 100 mil inscritos A plaquinha é nossa, amiga É minha É sua É nossa A Grace Silva Gray Beijo, Grace O que você tem vontade de fazer Que ainda não fez? Ir pra Portugal Eu vou estar minha sobrinha Ai, gente Acho que esse é o meu maior desejo Mas, cara Eu penso assim Tá? Eu não posso ir sozinha Eu tenho que ir com a minha família Ok? Ok Tô fazendo minhas contas Com meu cunhado português Lá, que ele é um amorzinho Ele é muito legal Júlio Beijo, Júlio Ele... Cara, ele ia gastar no mínimo Uns 20 mil reais Pra ir pra lá E daí volta E eu paro Que eu vou querer sair, né, gente? Eu vou querer sair Vou querer pegar o treino Pra Paris Vou querer passear Viajar Então tem que ir com dinheiro Pra esses lugares, entendeu? Então, assim O que eu tenho mais vontade de fazer É ir pra Portugal Pra visitar a minha sobrinha Muito linda E tá no amor de Deus A gente tá no amor de Deus Porque Deus sabe Que é o desejo no meu coração E a Bíblia fala Que Deus tá pronto Para realizar os desejos Do nosso coração Então eu sei que um dia Deus vai realizar Última pergunta Que não é uma pergunta, né? É uma ajuda Como faço pra se cadastrar na Avon? Não estou conseguindo Amiga Juliana Madalhães Amiga de Deus Olha Você tem que ir Se eu não me engano Não lembro mais Mas é no site da Dona Avon É no site da Dona Avon Eu acho que na época Eu fiz pelo site da Avon Tá? Fui pelo site Aí a Avon busca aí Uma representante perto de você E ela vai entrar em contato com você Mas quando eu fiz o meu cadastro Foi pelo site da Dona Avon Tá bom, meu amor? Espero ter te ajudado Minha amiga Se vocês querem uma parte 2 Comenta aqui embaixo Se eu lhe queria uma parte 2 E já deixa a sua segunda perguntinha, tá? Pode repetir sim Deixa a sua segunda pergunta Que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Eu amei Amei todas as perguntas Respondi todas praticamente Se você quiser uma parte 2 Comenta aqui Como eu já disse E é isso Vai no meu Instagram Vai no meu Instagram Que eu vou tirar uma fotinha lá Agradecendo vocês Por essas perguntinhas, tá? Um beijo No coração maravilhoso Minha biteteira E se encontra no próximo vídeo Te espero Beijão E até lá